O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez nesta terça-feira um pronunciamento sobre o inquérito das explosões na Maratona de Boston, que deixaram pelo menos três mortos e 176 feridos. De acordo com Obama, os investigadores ainda não sabem quem ou qual organização está por trás do ataque. Este foi um ato hediondo e covarde, e pelo que descobrimos até agora, o FBI está investigando o caso como terrorismo. Toda vez que bombas são utilizadas para atacar civis inocentes, é um ato de terror. Também sabemos que o povo americano se recusa a ser aterrorizado, porque o que o mundo viu ontem, logo depois das explosões, foram histórias de heroísmo e bondade, generosidade e amor. Os investigadores procuram qualquer indício de motivação para o atentado. Os agentes analisam câmeras de segurança, escombros deixadas pelas duas bombas artesanais que explodiram com um intervalo de apenas 12 segundos perto da linha de chegada e interrogam várias testemunhas. As medidas de segurança foram reforçadas em Boston. Muitas ruas próximas dos atentados continuam fechadas. Outras cidades americanas também reforçaram o policiamento, como foi o caso de Washington. A Casa Branca amanheceu cercada por seguranças. O ataque à maratona fez muitos americanos reviverem a tragédia de 11 de setembro. Em Nova Iorque, a Bolsa de Valores fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas deste novo episódio de terror. O ataque aos meus amigos, os amigos, as vítimas de silêncio em homenagem às vítimas de silêncio em homenagem às vítimas de silêncio em homenagem às vítimas de sermães. Tchau, tchau.